Ora, bem-vindo à edição do Think Tank desta semana. Portugal está habituado a gastar dinheiro por tudo e por nada, inclusive o dinheiro que não tem. O problema é que este modelo chegou ao fim e os eleitores já começaram a perceber isso. E a questão agora é como é que vamos mudar de vida e, sobretudo, perceber-se que, para mudar todo este paradigma, não é preciso mudar o regime político. Ora, é isto que nós vamos tentar perceber hoje, até porque, como diz o Joaquim Aguiar, não se pode comprar votos e pôr os serviços públicos a funcionar ao mesmo tempo. Ó Joaquim, há quem não acredite que seja assim. Não, há quem tenha a concepção certa que é, para ter votos, é preciso ter os serviços a funcionar. Essa é a perspectiva correta de quem funda um regime político ou trabalha num regime político, já existe há muito tempo, mas que continua. Pelo contrário, se, para ter os votos, é preciso retirar os recursos que são necessários para que os serviços existam, então o regime está a trair os seus valores de fundação. Se não houver forças internas de regeneração que retomem as promessas da fundação ou alterem essas promessas, substituíndo-as por outras, se não houver estas duas possibilidades de regeneração, então, de facto, o regime termina. Isso me só diz às pessoas que já estamos em condições de receber questões e comentários daquilo que estamos aqui a tratar. O assunto é muito relevante, isto implica, de facto, uma mudança estrutural, não só do país, mas como das nossas consciências da cabeça. Um regime termina quando tem um problema insolúvel. Por exemplo, o regime anterior terminou quando a questão colonial se revelou insolúvel. E qual é a insolubilidade agora? E depois pergunta-se, mas era insolúvel porque não havia capacidade para pensar uma solução? Não. Várias forças políticas tinham vários tipos de solução para aquele problema. O que não era possível é, com as forças implantadas dentro do regime, executar qualquer desses programas de solução? Oh, Joaquim, mas neste momento, qual é que é a questão insolúvel que pode ditar a mudança desse paradigma? A questão insolúvel é as funções do Estado numa sociedade moderna. Numa sociedade tradicional, o Estado pode fechar as fronteiras e gerir internamente esse espaço que está contido dentro das fronteiras. É o chamado modelo galinheiro. Há um galo e várias galinhas. Esse galo comanda as galinhas. E está estabelecida uma ordem. Agora, quando com vários galinheiros se retiram as redes, isto é, se retiram as fronteiras que fechavam as sociedades, e a mobilidade se torna, se não perfeita, pelo menos, acessível a todos, mobilidade de pessoas, mobilidade de capitais, mobilidade de produtos, essa capacidade de fechar a sociedade, impondo uma autoridade, desaparece. Jorge, o que é que tu achas que é a questão insolúvel neste momento? E que pode levar à mudança do regime? Bom, a questão insolúvel resulta que estes temas democráticos revelaram-se autodestrutivos. Em que sentido? No sentido em que não houve capacidade do regime democrático com as instituições que o organizam, se quisermos, não houve capacidade de fazer o escrutínio a governos, de forma, enfim, diria, independente, isenta, que nos evitasse o colapso a que assistimos em 2011. Portanto, isto é um problema seríssimo, porque significa que as instituições do regime democrático não foram capazes de, a tempo, fazer essa travagem. Mas, ó Jorge, há muita gente, quando é confrontada com este tipo de argumento, diz assim, ah, mas isso é que é ser democrático. Ou seja, nós somos livres de fazer as coisas que quisermos, não é? Porque, no fim de contas, quem tomou essas decisões são pessoas que foram eleitas pelo povo. Sim, mas nós, comparando com, por exemplo, os Estados Unidos, em que a ideia da democracia é a limitação dos poderes da maioria, é os direitos das minorias. A partir do momento em que a sociedade se vê representada como um todo, em que ela está toda de acordo em fazer, no fundo, em fazer crescer a despesa pública para a satisfação de si própria e para os políticos é a satisfação do eleitorado, pode levar a que o regime se autodestrua. Que isso foi o que aconteceu na União Soviética. Se nós pensarmos, se eu, para ter o voto do Camilo, peço dinheiro ao Joaquim e depois, para ter o voto do Joaquim, peço dinheiro ao Camilo, nós andamos neste vai e vem e chega um momento em que não há economia que suporte no fundo estas benesses que os políticos querem dar dentro do regime democrático. Não esqueça que já estamos em pleno think tank e que eu já recebi algumas mensagens em privado, mas se quiser continuar a escrever o mesmo comentário, seja a vontade. Eu queria pegar aqui numa... Vamos. Hoje há um trilema na sociedade que é prosseguir a democracia, ser autodeterminado e querer estar na globalização económica. Estas três coisas, ao mesmo tempo, são conflituantes. A democracia é respeitar o eleitorado. E, portanto, há quem diga que nós devemos sempre votar no político que menos promete. Porque esse vai de certeza cumprir as expectativas. Nós, se votarmos nos políticos, prometem muito, a probabilidade deles não cumprirem é cada vez mais elevada e, por outro lado, podem-se ver incapazes de resolver a situação. Portanto, esse é um problema. Depois queremos ser independentes, autodeterminados. No fundo, a ideia do galinheiro do Joaquim. Ora, isso hoje é uma impossibilidade com a globalização económica. nós temos uma interdependência tão grande com os outros países e o mais relevante desta crise, ou seja, o mais relevante não, um dos aspectos que nós devíamos relevar da crise é o facto de termos tido credores. No fundo, o mundo que nós abominamos é o mundo que nos permitiu manter o nível de vida que ainda hoje temos. Porque se não nos tivessem dado a ajuda, a austeridade era muito superior. Portanto, nós temos que, e isto é importante a sociedade perceber, agora, de onde é que vem a regeneração, como no fundo era a pergunta que estava aqui em cima da mesa. Mas eu daria aqui a oportunidade ao Joaquim porque tenho algumas ideias, mas... Joaquim, vocês todos, vocês os dois falaram em isto pode conduzir ao fim do regime, nós temos que inventar uma outra solução, no fundo temos que ter outra solução, mas já ouço isso há 10 anos, pelo menos. E até agora não mudamos de problema. Não, o discurso pode durar meio século, porque a tragédia da democracia é quando a sociedade se divide em duas partes iguais. Nas situações de Estado fechado, de sociedade fechada, quando ela se divide em duas partes iguais, tem uma guerra civil. Sim. com as sociedades abertas a guerra civil não tem sentido. Da mesma maneira que não tem sentido um combate de boxe num ringue que não tenha cordas. Por alguma razão não temos guerras na Europa há 70 anos. Agora, o ponto é quando o próprio mundo em que nós vivemos, nos Estados Unidos, Inglaterra, também em Portugal, há divisão do eleitorado na relação 48-52. 48-52 define uma maioria e define uma minoria. Não é um problema de composição do poder. Bom, Joaquim, eu percebo isso tudo. É um problema de exercício do poder. E gosto muito dos exemplos estrangeiros que vocês dão, mas a mim preocupa-me soberanamente o que se passa em Portugal. Nós temos uma esquerda e uma direita divididas, neste momento a esquerda no poder, e já ouvimos falar em regeneração do regime político com a esquerda e já ouvimos falar na regeneração do regime político com a direita. E até agora não mudou rigorosamente não. Justamente. Mas não mudou porque a sociedade não quis mudar. Ou seja, o sistema político não se auto-regenera. Eu acredito nisso, aliás. Porque se fosse assim, tudo isto era mais simples. Pois, mas a questão é essa. A sociedade... Então expliquem-me lá como é que vai haver uma mudança e uma renovação do regime em Portugal se a sociedade não quer. quando os interlocutores políticos perceberam que o movimento da sociedade é contrário àquilo que eles estão a querer propor. a Maria Costa diz assim, os políticos só mudam quando as pessoas mudarem. Os políticos são o que o mercado das pessoas quer. Vai dar o que estávamos a dizer. Claro. É isso. Sim, esta é uma perspectiva. Agora vamos ver outra perspectiva, por exemplo, a propósito da queda da União Soviética como poderíamos falar provavelmente dentro de alguns meses da queda dos Estados Unidos. Ou seja, pode acontecer que internamente as sociedades estejam tão divididas que sem perceberem porque o regime em que viviam pura e simplesmente se desagrega. É, desagrega. Mas pode acontecer uma outra coisa ainda mais importante que é a forma de um novo polo hegemónico que utiliza a fragilidade daqueles que se desagregam e impõe uma nova linha de orientação. Deixe-me lá pensar alto que eu acho que quem está daquele lado deve estar a perguntar assim. O Joaquim Aguiar está a falar do Emmanuel Macron portugué? Não. Eu podia estar a falar do Império Britânico derrotado numa guerra mundial e substituindo pelo Império Americano. Pois, mas as pessoas estão preocupadas em acomodança em Portugal. Mas, Camilo, nós seguimos muitas as correntes europeias. É verdade. Eu acho que no programa referíamos quando apareceu Reagan e Thatcher em Portugal apareceu Cavaco Silva com as privatizações. Quando tivemos o Mitterrand tivemos o Mário Soares. Nós seguimos sempre essa tendência. Portanto, tu achas que vai haver um Emmanuel Macron português? Não, não vai haver um Emmanuel Macron. O que vai haver é uma sociedade que vai fazer emergir uma personagem ou um partido ou qualquer coisa que obrigue de alguma forma todo o sistema a regenerar-se. Então, deixa-me voltar aqui ao Joaquim. Ó Joaquim, pode ser que alguém encarne e forme um polo que agrega pessoas. Explique-me lá onde é que no espaço político português, no aspecto político português, neste momento poderia aparecer um novo polo que agregasse pessoas em torno de uma causa. Os dois partidos que tiveram até hoje maior amplitude de variação e de inovação foram o PSD, PPD, PSD e o PS. São hoje partidos completamente diferentes daquilo que eram em 1974, 76. Sim. Mas também são completamente diferentes do que eram em 85, 90. E voltarão a ser diferentes em função das oportunidades que a própria sociedade lhes vai criar. houve uma oportunidade a propósito da entrada do auxílio externo através da Troika, houve uma oportunidade de ter uma refundação do sistema partidário. E o Presidente da República da altura fez tudo para que houvesse, quando ele abandona o seu último mandato, houvesse uma solução tripartida CDS, PSD, PS. O eleitorado não proibiu essa possibilidade, porque os votos que escolheu deram maior votação ao PSD, segunda votação ao PS e o CDS poderia perfeitamente complementar isso, embora nem sequer fosse necessário, porque PSD e PS tinham maior votação. Mas os atores políticos não quiseram essa solução. Agora temos que perguntar porquê. Ora, os atores políticos não quiseram porque estavam a pensar no futuro, iam ter um programa novo, aquilo que nós verificamos é que a combinação de três partidos orientados à esquerda não forma uma plataforma consistente, mas forma um muro para impedir que políticas com as quais não concordam possam entrar em execução. Agora, será que essa frente de esquerda consegue modernizar o país e evitar as políticas que não quer aceitar? E aquilo que verificamos, quando vemos a terminologia em que onde antes se falava de cortes agora se fala de cativações, verificamos que afinal estão a fazer exatamente o mesmo só que resistindo à força da corrente. Ora, é possível resistir à força da corrente quando há ventos muito fortes que permitam essa resistência, só que as correntes são influenciadas pelos ventos e por isso é que é muito difícil navegar contra a corrente mesmo que os ventos sejam favoráveis. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo, 30 segundos, já voltamos, já temos aqui muitas questões, pode continuar a colocar aqui as suas perguntas, mas também os comentários. Ó Carlos Simões, é um prazer saber que você está em Marsella e está a ver o programa. Então, até já!